Troca de marchas suave e pilotagem segura são alguns dos pontos fortes da nova DX100. Ela vem equipada com o novo grupo Shimano de 2x9 velocidades, sendo o câmbio traseiro M3000 100 Shadow e o câmbio dianteiro M3120 com tecnologia Side Swing para troca de marchas com operação leve e suave. O pé de vela é o MT-210 com central press-fit MT500PA. O conjunto de transmissão fecha com um cassete Shimano de 11x36 dentes. E falando em cockpit, o conjunto continua com guidão flat de 740mm por 31.8, além dos suportes forjados e canote do cilindro de 27.2x350mm. O movimento central é o VPA45C3TP com rolamentos selados. Finalizando, os garfos são o XCM32RLR da Santur, com trava remota para a melhor leitura dos terrenos.